Eu acho que ele faltava isso. Você está ao vivo. Ó, começou. A princípio, estamos ao vivo. Eu estou vendo aqui no telefone. Ótimo. Não, estou tentando ver no telefone. Tu está com o canal aberto aí? Eu, sim. Ah, ok. Entrou. Ele tem um atraso. Entrou. Exatamente a nossa imagem. Bom, agora estamos no ar. Ótimo. Vou parar de falar mal dos outros, então. Ok. Brincadeira. Ah, ok. Pessoal, quem já está acompanhando, a gente só está esperando aqui chegar o horário das 10 horas, como combinado, e aí a gente começa. Obrigado. E aí, ó... E aí, ó... E aí E aí... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto